Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno e no vídeo de hoje a gente vai trazer aí tudo o que rolou no jogo de ontem vou trazer aqui três destaques do time que são eles, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias e Figueiredo vou trazer também, ontem eu estive em São Januário para resolver um problema particular e eu presenciei algo muito bacana, muito interessante que me deixou feliz e otimista aí para um futuro próximo do Vasco antes de mais nada eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal deixar um like boladão para a gente e aquele seu comentário para a gente estar interagindo aí pessoal, ontem a gente teve jogo válido pela oitava rodada da Série B entre Guarani e Vasco, que aconteceu aí em Manaus na Arena Amazonas e tivemos dentro de campo destaque para três jogadores eu vou trazer três destaques daqui da partida que sem sombra de dúvida a gente tem que iniciar os destaques pelo Thiago Rodrigues que se mostra a cada jogo um cara incrível um goleiro de primeiro nível no futebol brasileiro um cara de uma prateleira lá de cima mesmo é um cara que passa uma confiança sobrenatural para o torcedor vascaíno para a zaga vascaíno é um jogador que ele demonstra muita segurança a gente sabe que o goleiro está ali para fazer defesas mas só os melhores se destacam e o Thiago Rodrigues já mostrou que é um dos melhores da sua posição no futebol com certeza sem sombra de dúvida ele demonstra a cada jogo aí que o Vasco acertou em cheio na sua contratação outro destaque fica por conta de Gabriel Dias que é um jogador que eu pessoalmente tive muita dúvida quando foi contratado eu questionei Carlos Brasil falei com Carlos Brasil que Gabriel Dias era mais do mesmo e ele não agregaria em nada no time do Vasco Carlos Brasil disse que não que Gabriel Dias era um jogador com uma idade boa saudável um físico muito bom e iria ajudar muito o Vasco nessa temporada achei que não achei que Gabriel Dias seria mais do mesmo mas ele tem se mostrado muito bem nos últimos jogos tem sido destaque dos jogos aí na parte defensiva do Vasco e a gente aí fica tranquilo também em relação à lateral direita quando vê que temos um jogador aí conseguindo se firmar na posição o terceiro destaque fica por conta de Figueiredo que é o jogador de setor ofensivo que tem se destacado aí nas últimas rodadas fez um golaço na última rodada pelo Vasco contra o Bahia e ontem poderia ter feito mais um gol lindo mais um chutão que ele deu de fora da área e o goleiro ali do Guarani fez uma linda defesa foi um jogo marcado aí por falta de inspiração mas podemos dizer que não faltou transpiração a gente aí ano passado reclamou bastante da apatia dos jogadores do elenco que o Vasco perdia jogos ganhava jogos empatava jogos sem uma entrega tão grande dos jogadores e esse ano a gente não pode reclamar disso se tem algo que esse time demonstra em campo é muita vontade muita raça e muita entrega então assim aquela velha história falta inspiração mas sobra transpiração que bom é muito bacana isso é assim se a gente não tem um elenco tão qualificado tecnicamente a gente pode pelo menos ter certeza que não vai faltar entrega em campo o jogo em si foi muito pobre tecnicamente tivemos algumas oportunidades por parte do Guarani e outras por parte do Vasco o Vasco se mostrando aí muito forte defensivamente é um marco do Vasco nessa campanha da Série B e tendo aí algumas oportunidades para poder abrir o placar o Vasco criou algumas possibilidades de gol Figueiredo deu um chutão de fora da área muito lindo aí e o goleiro do Guarani fez aí uma linda defesa executou aí um milagre por parte do Guarani tivemos aí algumas bolas alçadas na área de alguns escanteios que o Vasco também aí levou perigo ao gol do Guarani o meu único amor na verdade é meu pastor na verdade é meu pastor na verdade é meu pastor mas tirando isso foi um jogo muito pobre tecnicamente mais um jogo onde o torcedor ficou aí frustrado tendo em vista toda a festa que a torcida fez desde a recepção no aeroporto aos jogadores ao jogo em si que foi uma belíssima festa aí proporcionada pelo torcedor Manauara que compareceu em peso cantou gritou ficou muito feliz aí de estar recebendo o Vasco no seu estado um empate de ontem o Vasco chegou a 14 pontos ocupa hoje a terceira colocação mas pode cair para quarto dependendo do resultado do jogo do Bahia mas marca aí a segunda rodada seguida do Vasco no G4 aí a campanha que o Vasco tem aí são três vitórias e cinco empates quatro jogos em casa e quatro fora o Vasco venceu três jogos em casa empatou um e fora de casa o Vasco empatou quatro jogos é realmente uma campanha interessante se falta um futebol vistoso dentro de campo a campanha do Vasco tem sido regular e o Vasco tem entregado resultados interessantes ainda que perigoso ganhar de um a zero empatar enfim é uma questão mais aprofundada mas o campeonato se mostra muito difícil então a gente tem que considerar que a campanha do Vasco está longe de ser uma campanha vergonhosa o Vasco lembrando aí ficou 44 rodadas fora do G4 hoje nós já temos aí duas rodadas seguidas dentro do G4 vamos aí a terceira colocação dependendo do resultado do Cruzeiro o Vasco pode permanecer com dois pontos de diferença para o líder lembrando que o Cruzeiro ainda vai jogar para fechar a rodada podendo abrir aí mais três pontos para o Vasco o Vasco tem 14 pontos hoje Cruzeiro tem 16 Cruzeiro pode chegar a 19 pontos na rodada e abrir cinco pontos de vantagem para o Vasco o Vasco encara o Brusque no próximo jogo na próxima quinta-feira em São Januário e estarei presente farei minha parte lá na torcida Cruz Maltina estarei lá cantando vibrando com a torcida o tempo inteiro e esse jogo aí pode estar colocando definitivamente o Vasco na briga pelas primeiras posições é um jogo muito importante contra o Brusque em casa que o Vasco com certeza vai ter o apoio da torcida em massa até a gravação desse vídeo já tinham sido vendidos 15 mil ingressos então é promessa de casa cheia mais uma vez a torcida vai fazer a parte dela e nós esperamos que o time faça a parte dele em campo reverter toda essa atmosfera que a torcida traz na arquibancada para dentro de campo e que possamos sair com o resultado possível o jogo é marcado aí pela ausência de Gabriel Dias um dos destates dos últimos jogos do Vasco tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso na próxima partida é que deve dar lugar aí ao Everton com reserva natural da posição tendo aí essa alteração a gente tem também a volta de Ulilara e Nenê que fez muita falta ontem Ulilara também enfim a gente tem o retorno dos dois e tem a ausência do Gabriel Dias para essa partida é no dia de ontem eu estive em São Genoário quinta-feira e pude presenciar algo que me deixou bem feliz bem contente é para um futuro próximo do Vasco é recentemente saiu uma divulgação que o Vasco reconquistou aí o número de 50 mil sócios é e eu pude presenciar um número interessante de sócios torcedores reativando o seu plano assim uma procura muito grande de pessoas para reativar o plano teve uma situação interessante que eu pude observar de um torcedor falando deixou de pagar o sócio torcedor por conta do momento do time mas por conta principalmente das gestões do Vasco que tem feito com que o torcedor fique muito chateado e deixe aí de estar arcando com o sócio torcedor ele diz que dá um voto de confiança para a gestão que tem se mostrado muito trabalhadora tem algumas críticas por parte de torcedores mas é inegável que a gestão tenta mostrar aí um trabalho tenta de todas as formas aí gerir o Vasco da melhor forma possível a gente tem que considerar também que a entrada da 777 é muito em breve também colabora para essa procura do sócio torcedor para reativar os planos então a gente aí pode ter a expectativa de estar recuperando um grande número de sócios torcedores lembrando aí que na campanha do Campelo a gente teve associação em massa dos torcedores e posteriormente a gente foi perdendo gradativamente um número grande de sócios essa procura que eu presenciei ela é muito interessante e nos dá uma esperança muito grande para um futuro próximo aí muito bacana tendo um número muito grande de sócios torcedores tivemos a informação durante o dia de hoje que a 777 vai se fazer presente vai estar presente no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 desse mês trazendo aí portanto definitivamente a proposta vinculante da 777 a SAF do Vasco essa proposta aí sendo entregue ao Vasco a expectativa é que a reunião do Conselho Legislativo seja marcada já para o início de junho marcando aí as últimas etapas para a aprovação da SAF no Vasco uma notícia que dá muita esperança ao torcedor deixa o torcedor muito feliz e cria aí a expectativa de que a 777 possa estar assumindo o Vasco o mais breve possível a expectativa que a gente tem é que até o dia 18 de julho todo o processo esteja definido e o Vasco possa assim ser administrado pela empresa norte-americana dá saqueado também a reabertura da janela de transferências possibilitando aí que o Vasco vá ao mercado já com poderio financeiro é melhor do que a gente teve aí nos últimos anos pessoal esse foi mais um vídeo do canal de Vascoino para Vascoino espero que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever aqui no canal deixar aquele like boladão e deixar aquele seu comentário aqui para a gente estar interagindo como serve valeu pessoal até o próximo vídeo